Nesse vídeo eu vou te falar o porquê você pode ficar rico lendo livros. Ai Tiago, mas eu li livros e não fiquei rico, tá vendo? É porque se não tinha assistido esse vídeo. E o que você quer saber, eu vou te falar mais. Não é só ficar rico não. Se você entendeu o que eu vou te falar nesse vídeo, você pode não apenas ficar rico, mas conseguir exatamente qualquer coisa que você quiser através do poder dos livros. E por que que isso é tão foda? Porque o que eu vou te falar agora você não vai encontrar no Google lá não. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi e eu vou te passar. Então presta muita atenção, como eu falo. Se não é obrigado a assistir nada, você pode até sair, ó. Clica em qualquer lugar pra fechar aqui. Mas se você assistir esse vídeo, cara, você vai causar uma revolução na tua vida. Vai ser foda até as pessoas que estão ao teu redor falarem Caraca, velho, o que que tá acontecendo? O cara tá mudando demais. E você pode ser uma moça também. Mas vamos pro vídeo. Primeira coisa que você precisa saber sobre os livros antes de eu te falar essa parada desse hackzão pesado que vai acontecer com a tua cabeça. Esse negócio muito louco. Aqui, ó, tô com um monte de livro aqui atrás. Eu sempre falo isso. Os livros, eles são a maneira mais barata e mais poderosa da gente aprender com os melhores do mundo. Com as maiores mentes do mundo. Eu não sei se você viu esse vídeo que eu falo sobre o hábito atômico dos bilionários. Cara, se você puder ver, eu vou deixar esse vídeo aqui, inclusive, na descrição pra você poder assistir, que ele é muito foda. E uma das coisas que eu explico lá é o seguinte. Uma das coisas que faz qualquer pessoa ter sucesso é se conectar com as maiores mentes que já pisaram no planeta Terra. Quando você se conecta com as maiores mentes que já pisaram no planeta Terra, você começa a ficar muito parecido com eles. Ou seja, se eu estiver conectado com os caras mais fodas do mundo, então, mano, muitos estão aqui. Eu começo a ficar parecido com eles. Porém, se eu me conectar com as mentes merdas desse mundo, através de filmes, através de programas de TV, através de um monte de coisa, a mesma coisa vai acontecer. Então, agora eu quero te mostrar qual é o método que você vai utilizar pra você poder enriquecer através dos livros. Você pode até não saber, mas você é um reflexo de todos os filmes e programas de TV que você assistiu, de todas as pessoas que você convive e conviveu, e de todos os livros que você lê e leu. Sabe por quê? Porque, vamos lá, eu vou fazer um desenho aqui pra você, ó. É o seu cérebro. Eu não sou muito bom de desenhar cérebros, ok? Isso aqui é o seu cérebro. E você nada mais é do que um reflexo de toda a informação que entrou na tua cabeça. Você não sabe, mas toda a informação que entra na tua cabeça vai determinar o seu resultado. É como se o seu cérebro fosse uma máquina de xerox. De xerox, não sei como você quer falar. É como se ele fosse uma impressora. Não tem quando você vai copiar um arquivo, pega uma folha de papel e coloca lá? É basicamente isso. Quando você coloca aquela folha de sulfite, aquela folha com aquela informação no teu cérebro, ele simplesmente dá um jeito de copiar ela aqui embaixo e transformar isso em realidade. Como assim, Tiago? Vai ficar mais prático. Imagina que isso aqui é uma tela de pintura. Se isso aqui é uma tela de pintura, imagina que eu quero tentar pintar aquilo que tá ali atrás. Vamos lá, ó. Então imagina que eu sou um pintor, e agora eu quero pintar aquele quadro que tá ali atrás. E eu começo a desenhar. Hum, beleza. Aí eu faço aqui. Beleza, faço assim e tal. Muito bem. E aí eu quero fazer igualzinho, né? Peraí, não posso errar. Olha aí, ficou perfeito? Não, não ficou perfeito. Mas se parece, vamos lá, ó. Se você olhar pra esse quadro aqui, pra isso aqui que eu desenhei, e você olhar pra aquele quadro ali, é um pouco parecido, não é? Lembra, não lembra? Pode não ter ficado perfeito, porém, vai ficar muito parecido. Isso quer dizer que você é como se fosse uma tela de pintura. E você pinta a imagem que você olha, a imagem que você contempla. E qual é essa imagem que você contempla? A informação que entra na tua cabeça. E essa informação, ela entra de três maneiras. Através das coisas que as pessoas te ensinam, através da informação que você coloca na tua cabeça, através de ensinamentos, né? Livros e tudo mais. E através das experiências que você tem. E agora eu vou lá pra cozinha. Porque eu vou te mostrar uma coisa que vai fazer todo sentido. Vai parecer até bizarro. Mas isso aqui vai fazer muito sentido na tua cabeça. E agora, se você não matou, você vai matar a charada de uma vez por todas. Estamos aqui na minha cozinha. E olha, o momento mais você. Não, a gente não vai fazer uma receita de bolo agora. Pô, Thiago, eu não tô entendendo. Se você tá falando que a gente não vai fazer uma receita de bolo agora, por que que nós estamos na sua cozinha? E você tá com esses ingredientes aí. Porque esses ingredientes que eu tenho aqui, são os ingredientes necessários pra fazer aquele bolo que tá ali. Pô, Thiago, eu não tô entendendo. Calma, eu vou te mostrar. Olha aí. Presta muita atenção nisso aqui. Tá vendo esse bolo aqui? Esse bolo... Aqui. Ele é feito com esses ingredientes aqui. Se eu tiver esses ingredientes, eu consigo fazer esse bolo aqui. Onde é que você tá querendo chegar, Thiago? Tudo que aconteceu na sua vida até agora, ou pelo menos 97% das coisas, é claro que tem fatalidades, coisas que acontecem que você não escolhe. O lugar onde você nasceu e tudo mais. Você não tem culpa do que a vida fez de você. Mas você tem culpa com o que você fez, com o que a vida fez de você. Isso quer dizer o quê? Todas aquelas coisas que eu falei, são os ingredientes que foram colocados na tua cabeça. Toda informação que você colocou na tua cabeça, que foi colocada na tua cabeça, são os ingredientes pra você construir a sua nova vida. Porque o conhecimento que você tem, as informações que você tem, geram o quê? Pensamentos. As coisas que você pensa. As coisas que você pensa, fazem você sentir. Geram seus sentimentos. Os seus sentimentos geram o quê? As suas ações. As suas ações são originadas por coisas que você sente. E essas ações geram o quê? Os seus resultados. Ou seja, isso daqui, os ingredientes, é o conhecimento que vai mudar os seus pensamentos, que mudam os seus sentimentos, que mudam as ações, que mudam os seus resultados. Resumindo, você quer ser rico? Coloca ingredientes no seu cérebro, conhecimento, pra você conseguir fabricar o bolo da riqueza. Não adianta, ó, tô aqui, ó. Vou abrir a minha geladeira. Tem aqui, show de bola. Aqui tem tomate. O que mais que tem? Aqui tem shoyu. Aqui tem... Aqui tem mostarda. Tem leite. O que mais? E aqui tem, vamos ver, queijo ma... Mozzarella de búfala. Bom, queijo mozzarella de búfala. Show de bola. Agora vamos lá. Presta muita atenção. Momento mais você. Que tipo de receita eu sou capaz de fazer com isso aqui? Dá pra fazer esse bolo aqui? Sim ou não? Dá pra fazer esse bolo? Não, não dá pra fazer esse bolo. E sabe o que isso quer dizer? Que você tá colocando conhecimento na tua cabeça, informação na tua cabeça, que não é capaz de fabricar o bolo da riqueza. É simples, cara. Você quer ser um atleta de sucesso? Começa a colocar conhecimento de alta performance, conhecimento de aprender como lidar com o seu corpo, conhecimento de como manejar isso tudo, de como ter alta performance. E aí você vai ter o quê? Os ingredientes necessários pra fabricar o bolo do super atleta que você quer ser. Da mesma maneira, você quer passar no vestibular? Você nunca quer desistir? Você quer ser rico? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser a pessoa mais importante do mundo? Independente. É só você colocar no seu cérebro conhecimento, ou seja, os ingredientes que fabricam qualquer tipo de resultado. Porém, se você tiver ingredientes ruins, a sua receita também vai ser uma merda. Agora, se você colocar os ingredientes tops, que são o quê? Necessários pra fabricar a receita que você quer? É só uma questão de tempo você ter o resultado que você tanto sonhou.